Música Mantida pelo Superior Tribunal de Justiça eliminar que mandou concessionária pagar aluguel a donos de imóvel sob o risco de desabamento em Fortaleza O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, indeferiu o pedido da Companhia de Água e Esgoto do Ceará para que fosse suspensa a eliminar que determinou o pagamento de aluguel a dois moradores de Fortaleza que buscam responsabilizar a concessionária pelo risco de desabamento de sua casa A concessionária foi processada devido ao vazamento de água em uma de suas tubulações subterrâneas em frente à casa dos autores da ação Eles alegaram que a Defesa Civil determinou a imediata desocupação do imóvel após constatar problemas estruturais decorrentes do vazamento com risco de desabamento Ao negar o pedido da Companhia de Água e Esgoto do Estado o ministro preservou os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Ceará que confirmou a tutela de urgência deferida em primeiro grau a fim de que a companhia pague R$ 900 por mês a título de aluguel para os autores da ação de indenização por danos materiais e morais até o efetivo reparo do seu imóvel Na decisão, o presidente do STJ lembrou que o cabimento do pedido suspensivo de eliminar demanda a comprovação de grave lesão à ordem e à economia públicas e, segundo ele, a Companhia de Saneamento apresentou apenas argumentos genéricos de que a manutenção da liminar traria resultados onerosos e irreversíveis o que é 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 o que